Você ora e Deus ouve. Você espera e Deus te surpreende. Não é porque Deus está demorando. Deus está caprichando para te surpreender. Às vezes nós somos impacientes. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E não é bem assim. Nós não podemos esquecer que há um Deus, um Deus que é poderoso, um Deus que tem um tempo diferente do nosso, um Deus que tem jeito e forma de trabalhar diferente do nosso jeito e da nossa forma. Eu, quando tinha 15 para 16 anos, eu contei essa história no livro que eu escrevi, Ressignificar e Superar. Inclusive, se você não adquiriu esse livro, está em formato digital no momento. E se você desejar adquirir, é só chamar no número de WhatsApp que está aqui na descrição, aqui nos comentários. Está bom? Está aí. É só você chamar lá e estar adquirindo o seu livro que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mudar sua forma de enxergar, mudar sua forma de enxergar, a sua visão, sua forma de pensar. E isso vai trazer um benefício muito grande para o seu emocional, para o seu coração, para a sua alma. Então, aconteceu algo, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu falei algo e alguém aumentou o que eu falei, alguém quis bancar Deus e quis determinar a intenção que eu falei. E acabou levantando uma fofoca, pintando uma imagem totalmente negativa da minha pessoa. E isso despertou no coração de alguém uma fúria contra a minha vida. E essa fúria resultou numa ameaça, agressão e fez com que eu me mudasse a força para São Paulo. Adolescente, em São Paulo, tendo que estudar, trabalhar, se tornar independente, forçado. Eu não entendia. E quem sabe, hoje, você está aí sem entender o porquê que aconteceu com você. O porquê. Porque se você tivesse o poder de escolher, você escolheria não estar aí onde você está agora. Você escolheria não estar nessa situação que você está. Quando eu cheguei em São Paulo, se alguém perguntasse, Marconi, onde é que você quer estar agora? Eu ia dizer, eu quero estar na Bahia, lá na casa dos meus pais. Eu queria estar lá. Porque lá eu tinha comida pronta, lá eu tinha roupa lavada, lá eu tinha minha liberdade, eu poderia, eu podia caminhar a hora que eu quisesse. Em São Paulo não era assim. Em São Paulo eu tinha que trabalhar para me sustentar. Em São Paulo, se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que sair e ir procurar, resolver. Porque, por mais que temos parentes ali, em São Paulo ninguém tem tempo para ninguém. Então, eu passei por isso. Você acha que eu não questionei a Deus? Questionei. Perguntei a Deus o porquê. Perguntei a Deus o praquê de tudo aquilo. Deus não me falava, Deus não me respondia. Só que Deus estava fazendo algo. Deus estava fazendo algo. Existem situações na nossa vida que Deus permite acontecer. Para nos forçar. A mudar de cidade, a mudar de estado, a mudar de emprego, a mudar até de país. Deus permite situações acontecendo na nossa vida para nos forçar. Forçar o que, Marconi? A ir viver o que Ele tem para nós vivermos. Porque se Deus não permitisse acontecer o que aconteceu comigo lá na Bahia, eu acredito que eu não, por vontade própria, conta própria, eu não iria para São Paulo. Porque o ser humano, ele não gosta de assumir grandes responsabilidades, de desafios. O ser humano, ele não gosta de ser desafiado. O ser humano gosta de conforto. Onde está confortável para ele, ali ele fica. Mas Deus tem coisa grande para mim e para a sua vida. Deus tem coisas extraordinárias. Coisas magníficas. Propósitos gigantescos. Que não foram ainda revelados a nós, mas vão ser revelados. Eu questionei. E hoje, depois de tantos anos morando em São Paulo, hoje eu entendo. Porque em São Paulo eu conheci a internet, em São Paulo eu gravei vídeos. Em São Paulo vocês me conheceram. Em São Paulo consegui comprar minha casa. Em São Paulo consegui comprar meu carro. Em São Paulo eu consegui tantas coisas que com certeza não iria ser possível se eu estivesse na roça lá na Bahia. Só que tem um detalhe aqui, muito importante. Diante de tudo que estava acontecendo, eu continuei sendo um Marconi. Um Marconi justo, carinhoso, atencioso, brincalhão, com criança. Nada do que aconteceu mudou o meu jeito de ser. E isso foi um dos fatores primordiais para que eu conquistasse o que Deus tinha para mim. Porque às vezes, a gente pode até ser forçado a mudar. A mudar. Algo que acontece na nossa vida que muda completamente tudo. Só que, algumas pessoas acabam permitindo com que tudo que aconteceu mude o jeito dele, dela de ser. E isso prejudica os propósitos de Deus na vida dessas pessoas de se cumprir e de se realizar. Por isso, quero lhe dizer uma coisa. Respire fundo. Confia no Senhor teu Deus. Deus, ele tem ouvido as suas orações sim. Deus, ele não está atrasado. E Deus está trabalhando sim. E Deus está caprichando. Deus vai te surpreender. Aguente firme. Continue sendo você. Continue sendo uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Continue semeando coisa boa. Deus vai te surpreender muito. Que Deus te abençoe poderosamente. E olha, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem com alguém. Compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueça de compartilhar. Que Deus abençoe. E olha, não esqueça também de me seguir aqui nas redes sociais para não perder vídeos como este. Todos os dias estamos aqui trazendo um vídeo para te ajudar de alguma forma. Um grande abraço. Fique na paz.